Música Meu nome é Rafaela, participo do projeto Juventude com Direitos E a gente resolveu fazer essa intervenção sobre o funk Porque era uma coisa que a galera da Juventude tem em comum A galera da Quebrada, todo mundo curte o funk E a gente resolveu fazer o que fazer na Quebrada Porque tem um lugar que tem fluxo, tem uma aceitação melhor Mas tem que pensar ainda numa situação mais diferente, por exemplo A galera LGBT no funk ainda tem que lutar ainda com isso, machismo, etc A gente também é um ser humano, a gente tem sentimentos A gente não pode, com baile, dançar sem ser julgado Porque eu conheço várias pessoas que são transexuais no binário andrógina Que gostam de funk, que gostam de dançar Mas eles param de ser eles pelo fato que eles são oprimidos, julgados Música O funk além de ser uma cultura de lazer, ele é uma cultura de resistência na quebrada Tipo onde os corpos periféricos se mostram como realmente são Música Na Juta tem o Itapau, tem o Nenim, tem o Patamar, tem o Promorá Tem o Elipa, a 17, mas não é tudo claro Música 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 Música